O plantão do Panorama Notícia ao vivo está aqui na prainha do Balneário Municipal de Panorama onde foi registrado agora há pouco um afogamento de um homem de 52 anos a vítima Valdomiro Ribeiro da Silva, que não tem residência fixa, considerado um trecheiro se afogou agora há pouco aqui, na prainha do Balneário Municipal de Panorama a câmera está mostrando aqui a prainha, foi nesse ponto aqui que o Valdomiro se afogou a Polícia Militar já está aqui no Balneário Municipal de Panorama também já foi solicitada a presença do Corpo de Bombeiros de Dracena por enquanto ainda não chegaram o Corpo de Bombeiros o caso está como suspeita de afogamento pode chegar aqui essa testemunha que presenciou, que é amigo do Sr. Valdomiro o Sr. Luiz Carlos Luiz Carlos, o senhor conhece o Sr. Valdomiro? Conheço sobre rua, tomamos cachaça juntos e o que eu tenho a dizer é isso, porque eu falei até pra ele então falei ó, não passa da boia e ele tomado uns golinhos também, até passou um pouquinho então, mas o senhor chegou a ver o seu amigo Valdomiro pedir socorro alguma coisa do tipo? então, até então eu estava conversando com o o rapaz que é do Socorros, o Marco o Marco que trabalha no Socorros Salva Vidas aqui estava conversando com ele até lá que é ali onde eles ficam lá trabalhando o senhor chegou a ver a vítima pedir socorro, levantar o braço? eu estava lá, aí a gente veio correndo pra ver, ele levantou o braço mas ele estava além da boia? estava passado da boia já estava passado da boia o senhor sabe se ele chegou a beber, ingerir bebida alcoólica? bebeu, bebeu, eu estava bebendo estava bebendo, a gente estava bebendo, não vou mentir não eu estava bebendo junto, nós estávamos bebendo junto ainda foi pra ele, não fala, não passa da boia você está tomando sua binga bebendo cachaça, logicamente que eu bebo cachaça também, entendeu? mas eu não abuso da água e ele foi e abusou foi a hora que aconteceu o seu amigo lá, o Valdemiro ele não tem residência fixa, chegou há pouco tempo em Panorama o senhor também não tem, né? não, também não tenho tenho, mas no momento agora eu estava até morando aqui com o senhor Gerson ali nas casinhas mas eu fiquei desempregado e voltei pra rua de novo mas o senhor não sabe se ele tem familiares aqui, filhos, né? não sei, mas ele estava convivendo na casa do tal de Nicão um senhor que mora nos predinhos lá pra cima, pega em Santa Carta mas ele não mora lá, ele ainda estava de... estava residido lá de favor? é, eu acho que mais ou menos isso foi o que o site apurou muito obrigado pelas suas informações pessoal, a polícia militar, a câmera pode virar lá pra cima ali a polícia militar está já aqui no local infelizmente mais uma notícia trágica aqui no Rio Paraná em Panorama no balneário da cidade agora no balneário bem aqui na prainha mas claro, pelo que o rapaz falou o cidadão aí, o senhor Valdomiro Ribeiro da Silva, de 62 anos ele foi nadar além da boia, né? que demarca aqui a área de segurança do balneário por enquanto ele está desaparecido o plantão do Panorama Notícia é exclusivo e ao vivo fica por aqui